Oi, gente! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal e mais um vlog de viagem. E, meu Deus, eu tô muito ansiosa porque essa vai ser incrível, bem diferente, aventureira. A gente vai fazer uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos. A gente vai passar por quatro estados diferentes, então a gente tá agora no Colorado. A gente chegou ontem de tarde em Denver. E vamos seguir aí, vamos passar por Wyoming, Montana e Utah. E a gente vai parar em vários parques nacionais incríveis, como Grand Teton, Yellowstone, Zion National Park e muito mais. São lugares, assim, gente, inacreditáveis, surreais de lindos. E vocês vão vir aqui nessa viagem junto com a gente. Tá eu, o Gui, e também a Bel, que é minha prima, por parte de pai. Ela já apareceu aqui no canal algumas vezes. E o marido dela, o Cadu. Então vamos em dois casais, num motorhome bem legal. E, assim, vai ser uma primeira experiência pra gente, né? A gente nunca ficou em motorhome, a gente nunca parou nesses campings. A gente nunca foi nesses parques nacionais, né? Fez esse estilo de viagem, de maneira geral. Então, tô muito, muito, muito animada. Mais animada ainda em poder registrar e compartilhar tudo com vocês. Antes de começar, já deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as notificações. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Acho que vão ter alguns vídeos dessa viagem, porque a gente vai ficar aqui 15 dias. Muitas paradas diferentes, assim, vai ser bem intenso. Então acho que alguns vídeos. Bora lá! Bom, como eu falei, estamos aqui em Denver. A gente só deu uma andada por aí, fomos em algumas lojas. Mas a nossa aventura começa hoje. A gente tá indo agora buscar o nosso motorhome. E aí eu mostro tudo pra vocês. E depois a gente vai passar no mercado também. Porque a gente precisa comprar tudo, assim. Suplementos básicos. Desde papel higiênico, água. Até comidas, que a gente vai tomar café da manhã, no motorhome. A gente pretende almoçar um lanchinho, assim, nos passeios. E vamos jantar, o quê? Um churrasco? A gente vai comprar uma churrasqueira? Não sei, gente. Tá uma grande aventura, uma grande loucura. Mas bora lá! Terminamos aqui de fechar as nossas malas. Vamos fazer check-out do hotel. E vamos buscar o nosso carro. Que é mais um caminhão do que um carro. Chegamos aqui pra retirar o nosso motorhome. Ó, aqui no estacionamento a gente já consegue ver alguns. Meu Deus, gente. Eu tô muito animada. Tem vários modelos, né? Vários tamanhos diferentes. Será que é esse? Também acho que é. Mas ali no fundo, ó... Tem um maior. Tem uns maiores. Tem... Ah, tem vários outros. Esse é enorme. Socorro. A gente reservou o nosso motorhome da Cruise America pela iFriend. E quem tiver interesse em fazer essa viagem, pode também fazer a reserva aí do seu motorhome de maneira online na iFriend, que é super seguro, é bem prático. E a empresa tem uma equipe aí especializada pra te dar todo o suporte antes, durante e depois da viagem. E a iFriend também vende passeios, ingressos, transfers e serviço de guias locais em português nos Estados Unidos e praticamente no mundo inteiro. São 132 países. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, do site da iFriend, pra vocês conferirem todas as informações. E realmente, gente, esse aqui é o nosso motorhome. Meu Deus, ele é muito grande. Ele é muito maior do que eu tava imaginando. Olha que demais. Já já eu vou mostrar todos os detalhes por dentro pra vocês. Ai, tem um cachorro. Nossas malas aqui. E aí, galera? Olha, gente, Bel, Cadu, que vão nessa aventura com a gente. Bora! E aí, mozão? É muito grande, né? E eu sei que vai surgir essa dúvida, então, já respondendo. A nossa carteira de motorista do Brasil serve tranquilo pro motorhome. Eu não sei se pra categorias maiores de motorhome precisa de alguma carteira diferente. Mas pra esse, vocês viram o tamanho, que é grandão, a nossa carteira de carro normal é válida. O que vocês estão vendo aí? Vários formatos? Formatos? É. Qual que é o nosso? Esse aqui. Ah, tá. Ó, C3. Aquele dia que é noite. Gente, olha só. Só mostrando pra vocês que você pode pegar um kit de cama e banho. 75 dólares. Tem um kit de cozinha que tem panela. Isso é importante, né? Ter 125 dólares a mais. Você pode alugar também as cadeiras de acampamento. A gente não vai alugar aqui. A gente vai ver no mercado. Ou até nos tempos, se tem. E aqui é o seguro. Seguro por dia. 20 dólares mais ou menos. Que é importante pra ter uma tranquilidade, né? Então, aqui os kits, ó. E tem umas caixas aqui com... Não é isso, né? Não, o nosso já tá lá e isso aqui é pra cada RV. Ah, tá. Ó, mas é um kit bem completinho. A gente vai assistir agora um vídeo de segurança aqui, ó. Todo mundo prestando atenção, hein, gente? Pelo amor de Deus. O vídeo foi muito esclarecedor, viu, gente? Tem muita coisa, muito botão. Mas eu acho que, na prática, vai ser mais fácil. E agora, vamos lá. Ó, aqui está ele. E aonde vão as malas, vocês devem estar se perguntando. Tem aqui um porta-malas, ó. A gente vai guardar todas elas. Ali fica o estepe também. Então, a gente guarda a mala aqui embaixo. E por enquanto, a gente só vai subir com a mochila. Quando a gente parar no camping, aí sim a gente pega, abre as malas, guarda as roupas, enfim. Mas agora a gente quer conhecer, fazer um tour. E entrar logo. Ó, tem um espação aqui. E aqui tem uma mesinha de piquenique também, ó. Que dá pra pegar. Aqui, gente, vou me afastar um pouquinho pra não atrapalhar ali a explicação. A gente já viu isso no vídeo. Mas aqui que a gente faz, a gente tira todos os dejetos. Tem a conexão da água também e da eletricidade nessas portinhas aqui, ó. Essa é de eletricidade. É um cabo. Ali dentro tem um gerador. E quando a gente chegar nos campings, a gente consegue conectar a uma fonte de energia no camping também. Que vai fazer todo o motorhome funcionar. O gerador, ele fica ali por algumas horas. Mas no camping tem os pontos de eletricidade, de água. Tudo isso. Ó, aqui é pra gasolina, né? Não é diesel, é gasolina. E aqui é o tanque de água. Então, ele tá cheio agora. Ele tem uma capacidade, né? Limite. E a gente consegue reencher nos campings. Ai, meu Deus do céu! Gente, vamos então de tour. A gente acabou de receber aqui mais algumas explicações. E... Tcharam! Essa é a nossa casa pelos próximos 13, 14 dias. Então, vamos começar aqui da frente, ó. Motorista. O copiloto. Aí, aqui em cima, vira uma cama de casal. A gente vai ficar revezando camas aqui. Mas, ó, é um... Tipo um colchonete que você coloca aqui. Vira uma camona de casal. Aí, virando pra cá... Tcharam! A gente tem a nossa magnífica sala de estar. Então, tem aqui as poltroninhas com cinto de segurança. Aqui tem que ficar com cinto, né? Quando tá andando. Aqui a gente tem a mesa. Esses são os kits de cama e banho. Então, tem toalha. Aí, depois a gente vai montar as camas bonitinho. Aí, eu mostro pra vocês, né? Com lençol, travesseiro, enfim. Então, aqui tem uma mesa com essas duas poltroninhas. Pra também fazer algumas refeições. Aí, a nossa cozinha, gente. Ela é super completa. Ah, antes, ó. Aqui tem armários. Aqui em cima, dos dois lados, tem armários. Que a gente vai guardar as nossas coisas. As nossas malas estão lá embaixo, por enquanto. Porque nem cabe muita mala aqui no meio. Então, depois a gente vai desfazer as malas com calma. E colocar tudo no lugar. Então, a nossa cozinha. Olha só. A gente tem fogão. Micro-ondas. Muitos armários aqui com as coisas já. Então, tem copo, prato, a pia, ó. Tudo aqui. Esse é o nosso painel. Com todas as informações. Aqui a gente tem uma geladeira. E um freezer. Enormes. Cabe bastante coisa. A gente vai no mercado já já. Tô muito ansiosa. Aí, virando aqui, tem o banheiro. Então, do lado de cá. Tem a privada. E a pia. Um espelhinho. Mais armários ali. E do lado de cá, tem o chuveiro. Você viu o chuveiro, amor? É bem pequenininho, olha. Caraca, velho. Aqui o chuveirinho, ó. Bem pico do cucho. Mas tem lugar pra pôr as coisas, pelo menos. Tem. Tem prateleiras. E aqui tem a suíte master. A suíte principal. Com o colchão. Depois a gente vai colocar tudo aqui em cima. E bastante espaço de armário aqui. Tem até, ó. Ui. Pra pendurar a roupa. Ó, cabideiro. Ai, meu Deus. Que tudo. Let's go. Let's go. A gente vai. A gente vai ficar. A gente vai ficar. A gente vai ficar. Ai, meu Deus, gente. Aqui de cima, a matéria é um pouco de boa. Boa noite. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Momento mercado Muito importante A gente precisa comprar muitas coisas O problema aqui é desfocar Porque tem gente de cimentada gigante Tem muita coisa pra ver Mas a gente chegou na parte aqui de acampamento Eles tem muita coisa de De aventura, acampamento, barracas Cadeiras, olha só Pra alugar lá estava Doze dólares E aqui essa cadeirinha É oito Dá pro gasto? Ó Nove doll Cadeirinha de piquenique O que mais temos por aqui? Ai a gente precisa desses Repelentes Churrasqueirinhas Olha que graça Essas churrasqueirinhas Olha tem até Gente tem até comida Olha isso Comida meio pronta de Astronauta Tem até sanduíche De sorvete Não Bizarro Bizarro Tem ó Panelinhas Levar um facão Olha kit sobrevivência Mochilinhas e mochilonas Mochila de hidratação 20 dólares Ai poxetinha Que graça Nosso carrinho está assim Galera Produtos de limpeza Deste lado Comidinhas está começando A gente começou com café da manhã Ovo Iogurte E meu Deus Tem muita coisa ainda Para explorar aqui Olha que demais Que eu achei Um kit de s'mores A gente já ia comprar Os ingredientes Para fazer s'mores Ai vem as bolachinhas O chocolatinho Hershey's E o marshmallow Isso aqui é o paraíso Gente Os morangos daqui São muito bonitos E eu gosto muito também De framboesa E blueberries Frutas vermelhas No geral Olha Hum Vou pegar frutinha Ai Essas uvas gigantescas Olha Essas uvas gigantonas São muito boas também Um carrinho aqui E outro carrinho aqui Meu Deus do céu I think that I'm going to Hiding Somewhere by a gated star Baby, they ain't never gonna find me I'm a renegade I could be the one Who saved you from this Our place We could be as one And we'll escape We could run away We don't gotta stay I can feel that it burns inside Take away the pain We can go insane I can feel that it burns inside We could run away We don't gotta stay I can feel that it burns inside Take away the pain We can go insane Trust me, I won't let you down 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 Música Gente, a Bel que fez todo o nosso roteiro da viagem E aí conta pra gente Aonde a gente vai parar agora e por que? A gente vai parar em Rollins A cidade fica duas horas e meia mais ou menos de Denver Pra cima E o pessoal do Cruze America eles indicaram Que a gente no primeiro dia Que a gente não ande muito Porque a gente não tem muita prática Porque é a primeira vez que a gente tá andando e lucrando Então a parada estratégica Porque amanhã nós vamos pra Jackson Hole E a gente meio que vai parar no meio do caminho Então deu mais ou menos duas horas e meia Lá no RV E aqui a gente já tá em Wyoming Que é o nosso segundo estado E a gente vai parar num acampamento Daí vou mostrar pra vocês E aí uma coisa que a gente foi descobrindo ao longo das reservas É que tem alguns tipos diferentes de acampamento E o completo tem a energia Tem água Tem pra você eliminar os dejetos Então a gente pegou na maioria Esse... Chama-se Ruka Que você coloca lá na tomada O seu motorhome Tem alguns que não são Que é só estacionar e você vai dormir Mas aí você não vai ter a eletricidade Até tem pelo gerador Mas enfim é um pouquinho diferente E aí de valores Eu achei que ia ser muito mais barato Assim Mas foi em torno de uns 60 até uns 100 dólares Tem de 100 a 120 dólares mais ou menos De 60 a 120 dólares É 60 a 120 Depende do lugar Que a gente vai ficar Então lá pra Yellowstone E se for dentro dos parques É mais caro E essa é uma época do ano Que a gente tá vendo Que é muito cheia Então os acampamentos estavam cheios Alguns a gente nem conseguiu pegar Então geralmente julho e agosto São épocas mais cheias Até porque é férias escolares aqui dos americanos E... Enfim Vamos ver como vai ser Tem um tipo de acampamento também Que é gratuito Que chama BLT BLM BLM Que é só um grau de estacionamento Que não tem esse um capo aí Pra você ter energia e tal Mas enfim Não sabemos direito Assim como funciona Mas acho que é só chegar né Só chegar, parar E não tem nada de... Estrutura Não tem estrutura nenhuma Assim Mas enfim Estamos chegando E... Ó Agora são 7 e 20 E tá super claro ainda Tá escurecendo lá pelas 9 e meia 10 horas da noite 10 horas da noite 10 horas da noite Música 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 Ó, gente, chegamos aqui no nosso camping Aqui tem uma recepção, né? E aqui dentro tem uma lojinha também Tipo uma lojinha de conveniência Com várias coisinhas Olha que legal Tem até micro-ondas, máquinas de café pra você usar Olha só o mapa A nossa vaga é a 70 Aí ela explicou pra gente como chega Tem banheiro Também, Wi-Fi Guias Aqui estão algumas regrinhas E é isso, bora lá Olha só O estacionamento aqui Quantos tem? É a antepenúltima Ué, mas cadê as plantas aqui? Hello, New York Estacionamos Olha a nossa mesinha Que coisa mais linda Calma, eu não sei se a nossa é essa ou é a do outro lado Vamos descobrir Ó Essa, né? Aqui tem toda a estrutura Agora eu quero ver quem prestou atenção no vídeo Comprei luva Olha, esse aqui é gigantesco Esse aqui é muito maior que o nosso E ele expande quando ele tá parado Olha que legal Meu Deus Vai, Cadu Vai, Cadu Confio em você Não, acho que não Olha, tem muitas Nossa, que é isso? É que eu vejo aqui Vai, Jesus Tcharam E agora? Eu acho que tem que ligar o conjuntor Olha que lindo, gente É o trem passando ali no fundo Ó, gente Tem um parquinho pras crianças Esse tem lavanderia Ainda não tá na hora de lavar roupa Mas a gente vai precisar em algum momento E aqui tem um banheiro Tô indo lá ver como é Como é que é Este banheirinho Ele tem senha A moça da recepção deu pra gente Olha só Nossa, tem até ar-condicionado Olha, tem um Achei que era um tanque Não é Nossa, o banheiro bem Gostosinho Olha Aqui que eu vou tomar banho hoje, gente Ó Chuveirinho Top Ué, mas você vai tomar banho aqui Se tem chuveiro, né No motorhome Então Alguns campings Tem toda essa estrutura De banheiro Chuveiro Alguns não tem Então quando tiver Eu vou aproveitar Porque aqui tem mais espaço Eu consigo me trocar Com mais privacidade E aí quando não tiver Não tem problema A gente usa o de lá Eu vou Desfazer a minha mala Guardar aqui nos armários Porque Ai Vai ser um saco Ficar abrindo e fechando mala Toda hora Quero tirar tudo Daqui de dentro E Deixar as malas lá embaixo No porta-malas Então Esse é o espaço Que eu tenho E vamos Fazer render Tá Falcinhas As suciãs As suciãs As suciãs Tchau, tchau Prontinho Este É o meu canto Ó Tcharam Ainda cabe coisa pendurada Do Gui aqui Tá tudo socado, né gente Mas Já tomei um banho Fiz meu skin care naquele banheiro E agora tá todo mundo se preparando Pra dormir, a Bel e o Cadu foram tomar banho O Gui tá tomando banho aqui mesmo E a gente já tá arrumando as camas Não repara bagunça Ó, então a cama aqui de cima fica assim Aí dá pra fechar a cortina aqui E tem um velcro pra fechar Aqui embaixo também, ó Ele fica todo tapadinho Tem cortina em tudo Aqui vai ser outra cama E aí O Gui tá tomando banho aqui E a nossa cama Aqui Já coloquei a roupa de cama Fechou Ó, gente Que legal A porta do banheiro aqui Ela abre toda Encaixa ali em cima E aí, tipo Quem tá usando aqui o banheiro Tem mais Privacidade Fica tapadinho Como foi tomar o banho aí, amor? Foi Bom Apertada A dor é um pouco apertada Não dá pra se mexer muito Não dá pra se mexer muito não Mas deu pro gasto Galerinha Boa noite Amanhã tem mais A gente pretende acordar bem cedo Pra pegar a estrada Que vai dar umas 4 4 horas e meia Pra Jackson Hole E eu tô muito animada Pra conhecer a cidade Tem várias lojinhas fofas Vários passeios também Então Vamos dormir Pra acordar bem cedo Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Chegamos aqui no nosso Camping, que se chama Fireside Resort. Ali na recepção também, super fofinha, com coisas para comprar. Aqui o mapa, a gente vai ficar nas 50, também tem banheiro, tem chuveiro. E é muito fofo aqui, com mais verde, deixa eu ver, deixa eu ver o bonezinho dele. Ai, é muito bonitinho, muito fofo. Ó, quem reservou, tudo foi ela, fez o roteiro inteiro, a gente só veio. Agora a gente vai para Jackson Hole, conta aí. A gente vai para Jackson Hole, para a cidade, para comprar. Comprinhas! A gente veio aqui para o Camping só para fazer o check-in mesmo, mas a gente já vai sair. Vamos lá para Jackson Hole, que é uma cidade que tem muitas lojinhas fofas, bares, restaurantes e muita loja de chapéu. Ai, eu quero comprar o chapéu. Será que é aqui que a gente vai comprar o nosso chapéu, galera? Não sei. É aqui que a gente vai comprar o nosso chapéu. Se for eu vou usar todo dia. Tem bastante opção. Tem bastante opção. O Gui quer comprar uma botinha. Olha que gracinha, gente. Aqui a calçada de madeira, vários restaurantes, bares, hotéis e lojinhas. Aquele cowboy bar é bem famoso. A gente vai tentar ir hoje mais para o fim do dia. E os arcos aqui de chifre também são famosos no ponto marcante da cidade. A gente está procurando algum lugar para almoçar. Olha só o arco de chifres. Ele tem nas quatro pontas da pracinha aqui. São quatro arcos. Ai, meu Deus. A gente vai aqui, ó. Aqui é uma cervejaria, um pub e um restaurante. Olha que fofo. Pedimos buffalo wings. Um pouquinho só. Apimentado, amor? Um pouquinho. Mas dá para comer. E tacos. Ah, veio quatro tacos. Primeira parada, uma lojinha que tem moletom, camiseta, boné. Muita coisa de Jackson e Wyoming. Olha que lindo esse. Muito fofo. Tem muitos, muitos, muitos. Vamos ver o que tem para lá. Ah, esse aqui é muito gostoso. Boné, ó. Meu maridinho está lá já vendo boné. Deixa eu ver, amor. Bonézinho. Olha, da hora. Não dá para ficar usando boné. Não combina? Não, tá vendo? Ó. Boné não cabe. Ó, ó. Cadê chapéu? Top. Vocês estão iguais, gente. Olha. O look dos dois. Ó. Chapéu. Mais chapéu. Ai, que lindo esse. Vou provar já já. Ó. Mais aqui. Ah, é uma gracinha essa loja. Olha esse brinco. Ai, que demais. Esse é bonito, hein? Nossa, eu achei lindo esse. Eu achei esse belíssimo. Vamos ver o que custa. Tem esse branquinho aí também. Ele custa. Caraca. Combinou? Bonito também. Eu gostei desse aqui também, ó. Esse meio carambejo aí, né? É. Bonito também. Qual? Não sei. Tem uma outra loja lá que só tem um chapéu, a gente pode ir lá ver. Entramos aqui no Cowboys Bar pra conhecer. Talvez a gente volte de noite, que é um pouco mais badalado, mais agitado. Mas olha esse ursão. Olha que demais esse banquinho do bar. Ótimo. E aqui tem sinuca. Vamos pra mais uma loja de chapéu e botas. Aqui tem muito chapéu. Olha que lindo. E tem botas também. Olha só. Aqui são mais básicos, porque você consegue personalizar. Olha as botinhas. Meu Deus, que lindas. Deixa eu ver, Cowboy. Irra. Irra. Gente, sorvete de s'mores. Vocês sabem que eu amo s'mores, né? Então tem pedaço de marshmallow aqui. E isso aqui é uma bola, tá? Olha o tamanho. Essa é uma das lojas mais famosas de chapéu. É a Kimo, sabe? E aqui também você consegue customizar o seu chapéu. É muito linda. Olha esse paredão. Meu Deus, muitas opções. Não pode mexer no chapéu. Mentira, eu acho que é uma brincadeirinha. Olha o alce. Como eu vou provar. Olha as botas. Muito lindas. Vamos provar alguns. Eles são bem caros aqui, viu, gente? É um chapéu, assim, diferenciado. Olha esse rosa. Meu Deus, eu amei. Amor. Bonito? Gente, chapéu branco. Vamos lá. Nossa. Ó. Todo estilizado, né? Tipo, dá pra dar uma estilizada aqui, ó. Botar uma pena. Eu queria achar um bem viradinho, ó. Tipo assim, ó. Bem... Do lado certo? Olha ele. Bonito, velho. A gente vai pegar agora a gôndola pra subir. Aqui tem várias atividades. No inverno é um ponto de esqui bem famoso. E aqui, ó. Tem mais informações. Chama Snow King Mountain. Como a gente tá no verão agora, né? Não tem neve. Mas dá pra subir. Eu queria muito fazer isso aqui. Que é... Ai, eu tô no... Que é o Cowboy Coaster. Mas tá fechado. Mas enfim, tem muitas coisas. A gente pagou 30 dólares. Nesse horário que já é fim do dia. Vai! Ih! Carre, carre! Uh! Se liga nessa vista! Olha que lindo! Dá pra descer de tirolesa também, ó. Que chão, olha aí! Oi, gente, bom dia! Começando mais um dia por aqui. Ontem a gente finalizou o nosso dia lá no Cowboys Bar, a gente acabou indo de noite tomar uma cervejinha, teve show, que foi muito legal. Filmei aí um pedacinho pra vocês, não filmei muito porque tava com música, né? Eu e o Gui dançamos lá na pista de dança, e aí voltando a gente fez um hot dog, fizemos lanchinhos pra levar hoje. Eu tava muito cansada, gente, tava todo mundo exausto, mas enfim, está uma bagunça aqui porque a gente acabou de tomar café da manhã, fomos tomar banho, aqui nesse camping também tem banheiro, então a gente tomou banho lá. E agora eu vou separar tudo pra levar neste passeio. A gente tem bastante trilha pra fazer, vai ficar basicamente o dia inteiro no parque, então a gente precisa levar uma mochilinha com água, comidinhas, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá de comida. Então a gente vai organizar tudo agora em mochilas pra levar. Eu trouxe de casa uma frasqueira assim, ó, e aí a gente comprou aqui no mercado esses gelinhos, ó, que eu vou colocar aqui na frasqueira, e aí os nossos lanchinhos. Olha aqui, capricho. Os nossos lanchinhos estão aqui, nossa geladeira está assim, muita cerveja, muita cerveja. Não comprei nada de vidro quando vocês estiverem num motorhome, porque... Ai, dá o medo de cair e quebrar. Olha a camisetinha que eu comprei ontem, que linda. Comprei camiseta, o Gui comprou este chapéu belíssimo, e eu comprei também um chapéu belíssimo, que eu não sei onde está agora, depois eu mostro. Bom, vou fazer também, é, pra levar, de lanchinho da tarde, iogurte com whey e morangos. Comprei esse potinho térmico no mercado, que vem até com uma colherzinha em cima. Potão de iogurte. Trouxe o whey de casa. Ai, gente, minha bolha está gigantesca. E está me impossibilitando de fazer algumas atividades. Colágeno e moranguinhos, na verdade, morangão. Que tal uma delícia. Que tal? Que tal? Rolou uma super operação faxina aqui, ó. Já está tudo lavadinho. Ai, que lindo o passarinho. E agora, já arrumei minha mochilinha. Vou fazer a minha make. Gente, eu comprei essa necessaire barra maleta de maquiagem. Está até um espelho com LED. E aí, eu coloquei todos os meus produtos aqui dentro, organizadinhos. Veio com esse negócio para pôr pincel, ó. Aí, eu consigo deixar ela assim, ó. E vou me maquiando com o carro em movimento mesmo. Que mara. Super está dando certo. Fiz até babyliss hoje, menina. Não lavei o cabelo ainda, mas fiz babyliss. Estamos aqui com um jornalzinho que a gente pegou no Visitor Center ontem. Lá em Jackson. E aqui tem muitas informações, inclusive dicas de urso. Porque, sim, a gente pode encontrar urso e todos esses animais aqui, ó. Lobo, raposa, elk, bison. Lobo, raposa, elk, bison. Olha o estilo da gata, gente. Chegamos aqui no Grand Teton's Visitor Center. Para a gente descobrir algumas coisas, pegar informação. E é bem bonito aqui. Olha só, aqui tem um mapa. Uma maquete do parque com muitas dicas de trilhas. Se tem melhores trilhas para crianças. Melhores lugares para ir nos dias de chuva. Enfim, tem várias dicas assim. Olha que legal. Aqui tem muitos chifres. Olha o tamanho desse chifre. Olha que legal. Um alce que a gente pode ver por aqui. Ai, um ursinho. Olha o tamanho da pata dele. Olha o preto e um marrom. E mais dicas de segurança, hein, galera? Em relação aos ursos. Olha, tá falando para gritar assim, ó. Gente, esse parque, ele é gigante. Tem muita coisa para fazer. Tem também muitas trilhas para fazer. E obviamente que a gente não vai conseguir fazer tudo. Então a gente vai priorizar ali os lugares mais legais. Vamos ver. Vamos ir sentindo. Mas, tipo, dá para ficar aqui na região vários dias. E ir conhecendo o parque aos poucos. No verão é de um jeito, né. A gente está nessa época mais quente. Mas também no inverno dizem que é lindo. Porque tem neves, enfim. Olha, gente, a raposa. Ai, que delícia. A patinha dela. Isso aqui é um lobo. Meio ressecado esse pelo em lobo. O Coyote. Lynx. Por que não tem pelo de Lynx? Ai, que delícia o Bobcat. Gente, eles recomendam ter um spray de urso por grupo. Custou 58 dólares aqui no Visitor Center. E agora ela vai demonstrar para a gente como usar, né. Então vamos lá. Ó, esse aqui é um de treinamento. Não tem nada dentro. Deixa eu contar para vocês o que ela explicou, né. Ela falou que esse spray, ele é só para usar em casos de extrema emergência. Mas que ela recomenda muito que todo mundo tenha. Que ela já está aqui há mais de dois anos e nunca precisou usar. Porque geralmente o urso, ele te vê e sai andando. Ele não vai te atacar. Mas caso ele venha te atacar, você tem esse spray. E aí você tem que sprayar assim no pé do urso, assim, para baixo, né. E é bem eficaz. Acho que é 93% de eficácia. Quanto que uma arma, ela falou que é 50%, né. Você pode errar o tiro, enfim. Mas a gente não vai precisar usar. A gente só comprou para a nossa segurança. A princípio, gente, o nosso roteiro vai ser o seguinte, ó. A gente vai subir aqui. A gente vai parar no Jane Lake. Atravessar e fazer uma trilha por aqui. Aí a gente vai subir aqui. Vai parar por aqui. Fazer mais alguma trilha. Entrar no lago, enfim. E aí a gente vai voltar aqui, ó. Desce, 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 desce. E vai parando tudo aqui nessa estradinha para ver a paisagem. Tirar a volta. Então a gente vai fazer uma volta aqui. Um contorno. E talvez amanhã a gente faça essa parte de cima. Vamos ver, né. Vamos sentir. Ó, estamos entrando realmente agora. Aí tem que pagar uma taxinha. R$35 por carro. Que vale por sete dias. Então amanhã, se a gente voltar aqui, não precisa pagar. Nossa primeira parada vai ser em Jane Lake. Os meninos foram achar uma vaga porque tá bem cheio. Agora são meio-dia já, então tá bombando. Aqui tem uma lojinha muito fofa, com comidinhas, bebidinhas e souvenirs. Tem muito pin, tem imã de geladeira. Eu gostei desse urso aqui. Olha que lindo de madeira. Ai, que coisa mais fofa esse ursinho. Tem camiseta. Enfim, tem até enfeite de árvore de Natal. Muito bonitinha essa loja. Vamos ver o que tem de comida aqui. Raspadinha. Bebidinhas. Olha os sanduichinhos que a gente fez ontem de noite. Tem aqui. Sandubinhas. Para fazer s'mores. Sorvete. Olha só esta imagem. Chegamos aqui no Jane Lake. Que tem essa vista maravilhosa. Olha que lindo. Gente, um passeio no Rio aqui deve ser demais. A gente comprou aqui o ticket para o barco. Uma perna. Então só a ida. Doze dólares por adulto. Ele vai estar com nós. Aqui tem os três picos e o do meio é o Grand Teton. Olha essa vista. Olha essa vista. O do meio é esse aqui, né? O do meio é isso? Ele fica para trás. Essa trilha que a gente está fazendo se chama Hayden Hills. E para todo lugar que você olha, é uma beleza diferente. Olha isso. A gente está no momento buscando um lugar para sentar e comer. E aí que a gente já está com fome. São 1h15. E o estômago está roncando. Então, eu vou ficar com fome. Então, eu vou ficar com fome. Vamos lá. É o que você está com fome! E aí que a gente está com fome. E aí que eu vou ficar com fome. E aí? Eu falei que essa trilha chamava Hidden Hills, mas na verdade é Hidden Falls, que é a cachoeira escondida e achamos. Aqui está, olha que linda. Isso é beijinho. Avistamos nosso primeiro animal, que é um cervo. Ai meu Deus! Meu Deus, que demais. Amor, vai mais perto, amor. Ai que lindo. Meu Deus, que lindo. Olha só isso. Gente, parece que eu estou em um filme. Parece um picolé. Como a gente pegou o barquinho só de ida, agora estamos voltando de trilha, duas milhas e meia. Numa trilha, contornando assim o lago, bem gostosinha, bem bonita. Esses cantinhos assim da trilha, são os mais grandes, do nada. Tcharam! Gente, estava rolando um trânsito, uma galera parada. Aí a gente descobriu que tem um urso ali atrás. Não, mas não é impossível de ficar sem o urso. É sim, ele está deitadinho. Bom, pegamos uma estradinha, acho que foi uma meia hora. E agora a gente veio para Coulter Bay. Aqui tem muitos barcos no estacionamento, porque tem uma baía, né, aqui. Então a galera vem fazer passeio de barco, entrar no lago. E ali tem o visitor center, tem uma lojinha também bem completa. Tem tudo, até mercadinho dentro. E tinha também, que eu achei bem interessante, uma parte de chuveiro e uma parte de lavanderia. Para a galera que entra no lago e tal, poder voltar, tomar um banho. Ai, gente, eles pensam em tudo, né? Vamos ver o que faremos por aqui. Olha que gracinha aqui, gente. É um anfiteatro. Ai, muito lindo! Paradinha aqui em Oxbow Bend Turnout. É realmente uma paradinha. para tirar umas fotos. Tem um estacionamento ali em cima, só para encostar e ver esta vista. Nossa! Ai, que coisa linda! Mais uma paradinha na estrada para ver Bison. Eles estão longe, mas já está valendo. Nossa última parada aqui do dia, em Mormon Row, que é um historic district, aqui do Grand Tetons. E tem várias informações divergentes sobre este lugar. Então eu não vou saber dizer exatamente para vocês, mas basicamente aqui é uma região que os mormons vieram lá no comecinho dos anos 1900. E essa foi uma das primeiras casas do John Mountain. Também, 1900 e pouquinho. E aí ela é muito famosa porque tem uma vista incrível dos Grand Tetons lá atrás. Hoje o dia está meio encoberto, assim, está meio neblinado. Mas as fotos que a gente vê, é tipo limpo, limpo, limpo. E essa cabana com as montanhas lá no fundo. Chegamos aqui no nosso acampamento, na cidade de Kelly. Mas como a gente chegou tarde, o office, o escritório já está fechado. Então tem ali para você colocar seu nome, tem algumas infos ali. Olha só, gente, se chama Gross Ventry. Ventry, não sei como fala. Campground. Ó, gente, esse é um acampamento do governo. Não significa que é mais barato. Ali já consigo ver os banheiros para a gente usar, tomar banho. Aqui tem a eletricidade. Mas não tem o encanamento do esgoto e da água nesse camping. Então, tudo bem, porque a gente vai tomar banho ali no banheirinho, né? E a gente vai usar a água do nosso reservatório para lavar a louça e tal. Aqui tem uma mesinha. E dá para fazer fogueira, ó. S'mores hoje? Acho que a gente não tem lenha. Olha que legal. Vamos viver a experiência de tomar banho aqui, porque no acampamento tem banheiro, mas não tem chuveiro. Então eu decidi agora, porque depois bate uma preguiça, entendeu? A gente ainda vai cozinhar, depois tem que limpar tudo, aí dá preguiça. E eu estou me sentindo suja, minhas canelas estão cheias de pó. Então, vamos lá. Olha só, gente. Vou fazer aqui um macarrão com molho bolognesa. Essa cebola é gigante. Isso aqui é um quarto da cebola. A água está aqui, os temperinhos ali. A água está aqui. A água está aqui. A água está aqui. Bom dia! Bom, gente, hoje eu acho que a gente vai ali para aquela parte de cima de Grand Teton, que eu mostrei no mapa. E vamos para Yellowstone. A gente vai mudar de acampamento e vamos começar Yellowstone, que a gente vai fazer em vários dias, porque é um parque muito, muito grande. Tem várias entradas diferentes, a gente está próximo da entrada sul, então a gente vai começar por ali, mas nos outros dias a gente vai contornar basicamente o parque. Mas isso vai ficar para o próximo vlog, porque eu acho que já tem muita coisa aqui, muita informação. Então no próximo vlog vocês vão acompanhar tudo isso, tá bom? Se você gostou dessa experiência, dessa aventura, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo dessa viagem. Beijo, tchau!